Ei, parabéns! Olha a animação do pessoal aqui da Veste Casa, mês de aniversário. Corre pra aproveitar porque eles separaram cada oferta. Por exemplo, eu começo com essas almofadas super engraçadinhas. É a almofada Zap Zap, adivinha, gente? Por R$ 9,99 cada dá pra presentear a família toda, seu filho, seu amigo, sua esposa. Ó, você vai encontrar aqui carinha de apaixonado, carinha de chorando de rir, carinha de envergonhado e outras opções. Por R$ 9,99, super macia, um presente certo, divertido, que cabe no seu bolso. Ah, deixa eu te contar uma coisa, você ainda não tem o cartão Veste Casa? Tá esperando o quê? Corra pra uma das lojas e faça o teu, você vai aproveitar várias ofertas. Ó, são várias Veste Casa pra você aproveitar. Esse é o mês de aniversário, venha comemorar com a gente Veste Casa Excelência em produtos de cama, mesa, banho e decoração. Compre também pelo site, hein? VesteCasa.com.br. E vamos estourar balão, gente! Parabéns, Veste Casa!